Eu sou Ronald Amaral, raposeiro raiz. E eu sou Mário Vinícius, 13 ano, raiz. Estamos aqui para convidar você para assistir o nosso programa. É o Irmanados Futebol Clube. E no primeiro programa, um duelo histórico. De um lado, Pedrinho Cangula. Do outro lado, Carioca. Relembrando, o primeiro gol do Amigão. Gente imperdível. Um encontro histórico. E você é o nosso convidado especial. O programa começa nesta terça-feira, às 8 horas da noite, aqui na TV Nordestina. Estamos esperando você.